E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como você ganhar aquela rendinha extra. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no canal Cozinha da Zueira, corre, se inscreve, deixa o like e compartilha com um amigo. Então, vem comigo no detalhe. Bom pessoal, então vamos lá. Eu vou usar aqui para nossa receita, cebola, 300 gramas de cebola. Vou usar alho, 250 gramas. Vou usar sal, sal é o conservante natural aí. Coloquei duas colherzinhas de café, que deu 20 gramas. E também vou usar um pouquinho de óleo, 30 ml de óleo. Que óleo, meu amor. A Lorraine falou assim, é o óleo vegetal, o óleo normal aí da sua casa, pode ser o de soja. Eu tô usando aqui o de canola, que é o que tem em casa, mas fica aí a seu critério. Essa aqui é a receita base, e dela você pode partir para a receita verde, adicionando cebolinha. Para a vermelha, adicionando um colorau ou páprica. Pode fazer aí a amarela, usando o açafrão. E aí vai onde sua criatividade deixar. Mas Rafael não tem um processador, o que que eu faço? Bate no liquidificador. Simples assim. E essa receita é muito simples. Vou colocar todos os ingredientes aqui, e bateu. Mas Rafael, precisa colocar só esse pouquinho de sal? Aqui eu tô usando pra conservar. Mas se você quiser colocar mais sal, fica a seu critério também. Mas eu acredito que é melhor só pra conservar, porque aí a pessoa, se você for fazer pra vender, ela corrige o tanto de sal que ela gosta, entendeu? Isso aqui é só pra não estragar tão rápido. A durabilidade dessa pasta é mais ou menos de umas duas semanas. Vocês estão gostando que eu fale assim, sem olhar pro vídeo, ou vocês preferem que eu fale olhando pro vídeo? Deixe aqui o comentário. É, eu bati por mais ou menos uns dois minutos. E agora a gente vai colocar num potinho desse. Se você quiser, pra ficar mais bonitinho, tudo mais, você pode estar colocando isso aqui, eu não sei o nome, e amarrar com a cordinha, agrega mais valor. Eu não vou colocar porque essa aqui não dá nessa tampinha. Mas, fica a dica aí. Ó, é esse potinho aqui que eu tenho, ó. Ele dá certo. Olha que bonitinho que fica. Ó, é outra cara. Se você colocar uma adesivinha aqui, ó, já dá outra cara ainda. Isso aqui é uma conserva de gengibre, alho e açafrão da terra. Remédio aí contra o coronavírus. Não vou falar de coronavírus não, porque dá B.O. aqui no meu canal, né? Vai que eu vou pra recorde de novo. É isso, vou transferir pro pote e já mostro aqui pronto pra vocês. Epa, epa, epa. Esse vídeo aqui eu não vou experimentar. Mas, em breve eu farei mais receitas usando essa pastinha aqui no canal. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal Cozinha da Zoeira. Também segue a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. E segue a minha esposa, arroba Lohane Vanetti. E fora isso, vem comigo! Vamos ganhar dinheiro nessa quarentena, rapaziada!